Buenas amigos, pra mim a alegria Pertúnico vai me dar um costado com uma gaitinha de botão Ha ha Agarra forte, meu compadre, agarra forte Segure junto, não me deixe escapar Me querem procurar até eu sentar no longo Tire o moçã, é daí poder largar Botar lelaço nesse mato, um gafor e a água Pertúnico vai me dar um saliental Botar lelaço nesse mato, um gafor e a água Pertúnico vai me dar um saliental Minhas esporas, quem é louca, vai cortando Minha velha água, chamou doida, não vai chegar Essas matam-no com fã, mas nem caboteiro Pra ser solteiro, não precisa preocupar Me dá uma mão, meu compadre, já que eu sei Fique tranquilo, não precisa madrinha Me dá uma mão, meu compadre, já que eu sei Fique tranquilo, não precisa madrinha Ele se ajeita, meu compadre, ele se ajeita De qualquer jeito ele tem que se ajeitar Fique com tudo, deixa que sai arrancando Tanto a país que a nossa escola se encontrar Eu vou atento nos arreio e furqueado O índio tá um negócio muito é de domar Eu vou atento nos arreio e furqueado O índio tá um negócio muito é de domar O índio tá um negócio muito é de domar O índio tá um negócio muito é de domar